Jornal Agora é sério, corre com nós, o corre de nós e olha só, depois do bairro do Girassol, em São Lourenço da Serra, ganhar a pavimentação, o prefeito Felipe agora está implantando luz de LED, olha só, depois da pavimentação da estrada Benedito Delfino Pinto, em São Lourenço da Serra, agora o prefeito Felipe está implantando a iluminação pública, que é a luz de LED, olha só, luz de LED no bairro do Girassol, é o prefeito Felipe tirando São Lourenço da escuridão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL